Amanhã A América do Sul Pra não deixar pra trás Ninguém jururu Se quiser Pode vir comigo Se não se incomodar Sentar no banco traseiro O violão Já tá no bagageiro E na frente comigo Já tem passageiro Vai a liberdade Cansei de chorar Sozinho no camarim Enquanto no palco Muitos riam de mim No circo da vida Eu quero ser trapezista Amanhã Eu acordo cedo Pra arrumar a minha traia E cortar o meu cabelo Assaltar a vida E pegar E pegar meu Cadillac azul No bolso No bolso Já tá no bagageiro Já tá no bagageiro E na frente comigo Já tem passageiro Vai a liberdade Vai a liberdade Vai a liberdade Vai a liberdade Sozinho Sozinho no camarim Enquanto no palco Muitos riam de mim No circo da vida Eu quero ser trapezista 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 Quem é que ele Eu quero ser trapezista Eu quero ser trapezista Eu quero ser trapezista